Meu nome é Rafael Matheus Pagliosti e tenho 25 anos. Eu sofri um acidente faz 10 anos, fez agora em julho, dia 19 de julho. Eu estudava no Colégio La Salle lá em Xancherê e no mês de julho a gente tinha as férias. Eu fiz as minhas férias uma semana e no domingo vim pra casa. Xancherê até Nova Ristinha a gente pegava carona e de Nova Ristinha até Aguas Rias eu vim de apesito. E aí então meu irmão veio me buscar aqui na cidade de moto, como a gente sempre fez, né? Durante 6 meses que lá era meu primeiro ano e um acidente aconteceu a 5 km distante aqui da cidade. Aconteceu assim, tem uma ponte no qual essa ponte a gente tem que entrar meio que na contramão pra sair na mão certa. E eu entrei na minha mão correta. Então como eu tava muito ligeiro, muito acelerado, com pressa de chegar em casa, aí eu tava mais ou menos uns 80 km por hora, que não era o ideal, né? Pressa de chegar em casa daí... Aí o que aconteceu? Antes de chegar nessa ponte, eu não lembro de mais nada. Quem conta esse relato é o meu irmão. Então como eu entrei na mão correta, eu saí na contramão. No que eu saí na contramão, tinha um veículo parado no meio da estrada. E daí meu irmão disse que eu desviei. No que eu desviei, a gente tava indo direto a uma valeta. Pra não cair dentro dela, eu puxei de volta. No que eu puxei, a gente bateu de lado no rodado de trás do carro. Tanto que o carro só ficou riscado. A moto só quebrou o paralama na frente. Ficou uns riscadinho. O meu irmão só ficou uma semana com o corpo dolorido. E praticamente nada. Comigo. A única coisa que foi, eu quebrei a cravícula direita. E a pancada na coluna. Eu acho que foi com uma batida no rodado de trás do carro. Porque o capacete também. Se não tivesse capacete, tinha moído a cabeça, né? Porque o capacete ficou todo demolido. Eu até lembro que quando eu acordei do padre de remédio por causa de tanta dor. Eu olhei pra televisão e tava passando um grenal que o Grêmio tava ganhando de 1 a 0. Eu até lembro que eu olhei pro pai e zoei que o Grêmio tava ganhando e dormi de volta. A única coisa que foi difícil pra mim é tá sentado, tá sentado, tá deitado na cama. Que eu fiquei 80 ou 90 dias só deitado, só tomando banho de gato. Então, eu perguntar as coisas pras pessoas e ter que esperar as pessoas fazer o serviço dela e pra depois me atender. Eu olhar uma coisa em cima da geladeira, em cima da pia e ter que esperar outra pessoa ir lá pegar por mim, sabendo que antes eu poderia fazer isso. São coisas simples que às vezes a gente não se toca. São coisas como eu chegar ali, dar um pulinho ali, pegar uma brita, jogar pra lá. E é coisa que tem que fazer a volta aqui, tem que ir lá. Tem que pedir pro um pra empurar. Então, digamos, essas dificuldades são coisas que a gente não pode mais fazer, mas que a gente só cai em si quando a gente, digamos assim, tá vivendo a dificuldade. Que antes são coisas tão normais, né? Que às vezes a gente não percebe, não valoriza. Infelizmente, muitos só valorizam depois que passam por alguma dificuldade, por alguma perca. Mas eu posso dizer que, digamos, essas e outras dificuldades, sim, aconteceram, era ruim. Mas a gente tem que dar, digamos assim, dar a cara pra bater, bola pra frente e vai. Mas eu posso dizer que mudou. É uma coisa ruim que aconteceu, mas mudou pra melhor. O que eu tenho a dizer é que não esperem que aconteça alguma coisa com algum parente, algum chegado, ou com você mesmo, pra ter a prudência no trânsito. E eu sei que existem muitas pessoas que passam por essa dificuldade e continuam andando da mesma forma. Digamos assim, não aprendem com o que aconteceu. Hoje, na época, eu não era motorista, né? Então, hoje eu sou. Hoje eu vou praticamente toda semana pra Chapecó na faculdade e eu vejo muitas loucuras no trânsito. No início, quando eu peguei a carteira, eu cheguei a fazer algumas loucuras, mesmo estando na cadeira, com aquela pressa de chegar na faculdade. Mas eu vi, eu caí em si, que isso não é legal. Que, bah, já me aconteceu isso, eu continuo fazendo a imprudência, eu vou parar. E hoje eu prefiro chegar atrasado, mas chegar são em salvo, chegar vivo. Tchau!